O vestido azul, em um pequeno povoado morava uma garotinha muito bela, mas sua mãe parecia não ter muito cuidado e a criança quase sempre andava suja, inclusive quando ia às aulas. Além disso, suas roupas eram velhas e maltratadas. A garotinha estudava na primeira série da escola local e certo dia, seu professor ficou muito sensibilizado com aquela situação. Logo, pensou, querendo ajudá-la de alguma forma, como é que uma criança tão linda e delicada pode vir para a escola toda desarrumada? No final do mês, assim que recebeu o seu salário, o professor tomou uma decisão. Foi até uma loja, comprou um vestido azul e o deu de presente à menina, que ficou ainda mais linda naquele vestido. Ao ver a filha vestida daquele jeito, a mãe percebeu o quanto era ruim mandar a garota para a escola com tamanho desmazelo. Mudando de comportamento, passou a dar banho nela todos os dias, pentear seus cabelos, cortar as unhas, escovar os dentes, se atentando mais aos cuidados e caprichos que deveria ter com a filha. Naquele mesmo final de semana, o pai da menina disse à esposa, Querida, você não acha vergonhoso que a nossa filhinha, sendo tão bela, more em uma casa como esta, toda suja e caindo aos pedaços? Vamos combinar uma coisa. Você cuida da faxina e eu, nas horas vagas, vou pintar as paredes, arrumar a cerca e dar um jeito no jardim. Passadas algumas semanas, a casa da família da garotinha do vestido azul se destacava na vila. As flores que enchiam o jardim e a limpeza do quintal eram uma atração para todos os que passavam por ali. Diante disso, os vizinhos da menina ficaram constrangidos por morar em casas mal acabadas e feias. Então, decidiram também pintar as fachadas, arrumar as calçadas e plantar árvores e flores. Em pouco tempo, toda a vila estava transformada, nem parecia a mesma de meses atrás. Não passou muito tempo e um senhor muito influente na região percebeu a dedicação daquela comunidade e achou que ela merecia um auxílio das autoridades locais. Foi até o prefeito e contou a ele tudo o que estava acontecendo. O senhor saiu da prefeitura com uma autorização para formar uma comissão para avaliar quais eram as melhorias que aquela vila precisava. No final do mesmo ano, o chão de terra foi substituído por asfalto. O esgoto a céu aberto foi canalizado. As ruas receberam iluminação pública e até uma bela praça foi construída em frente à igreja. Vendo aquela vila tão bem cuidada e tão linda, quem poderia pensar que tudo aquilo começou com um vestido azul? O professor tinha apenas a intenção de ajudar a garotinha, mas acabou fazendo um bem muito maior. Transformou a vida de uma população inteira. Viu o que provocou a gentileza desse professor? O ambiente da vila, que era feio e pesado, tornou-se leve e muito feliz. Lembre-se, uma bela ação sempre gera outra bela e maravilhosa ação. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL